Linda Maria veio para completar a felicidade da gente E ela veio como um presente E ela foi tudo aquilo que a gente sonhou e imaginou Vou para onde você está Linda Feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda assim deitada Sua cara amassada Enrolando o acordar O acordar É uma menina linda, inteligente, esperta, sorridente, feliz E ela só me completou como mulher Ela veio para me completar, completar a nossa vida Nós já éramos muito felizes Mas nós descobrimos uma felicidade imensa depois que a Marina chegou Linda Linda Vou para onde você está Se a beleza mora no olhar No meu você chegou e resolveu ficar Maravil Myers Perfeição Maravilha 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 Você é muito amada e muito desejada. Nós sempre, eu sempre quis ter você. E que bom que hoje em dia eu tenho você nos meus braços. Eu te amo muito, minha filha. E a gente vai ser sempre os seus melhores amigos. Vamos te amar e te cuidar pra sempre. Te amo. Um beijo bem grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.